O texto que eu quero compartilhar com vocês, esse texto ele, eu dizia de manhã que longe de nós querer enfatizar uma transformação puramente moral e comportamental, porque seria reduzir o evangelho do Senhor Jesus, ele é muito mais do que isso, porque transformar esse aspecto moral do ser humano e comportamental tem muitas religiões que ajudam e às vezes até uma boa filosofia pode ajudar as pessoas, não é esse o nosso propósito, muito embora nós entendemos que o evangelho que transforma a vida, a condição da vida humana, reconciliando o ser humano com o Senhor Deus, dando-lhe vida abundante em Cristo Jesus, também tem como efeito a mudança moral, comportamental, mas isso é resultado, isso é resultado daquilo que foi operado dentro de nós. E nessa noite o texto que eu vou repartir com vocês, esse texto ele fala de uma transformação que envolve a correção da fé e a ampliação do conhecimento no que tange ao Filho de Deus, às vezes o conhecimento do Filho de Deus, para algumas pessoas é um conhecimento ainda um tanto parcial, sabe-se alguma coisa, mas não sabe o tudo que precisa saber sobre ele, e hoje nós vamos fazer isso, nós vamos a um texto que está no evangelho de Jesus Cristo conforme Mateus, capítulo 14, versículo de número 22 a 33. Ele veio quando tudo parecia perdido, é o tema da nossa mensagem nessa noite, ele veio quando tudo parecia perdido, vamos orar mais uma vez, vamos fechar os olhos e vamos pedir ao Senhor Deus que seja propício a nós pecadores nessa noite. Deus bendito, que coisa boa, que coisa boa está aqui, não por conta do lugar em si, mas porque o Senhor está aqui, porque o teu povo está aqui, e o povo compareceu para este encontro, para este momento de culto, de celebração, de adoração, de louvor ao Senhor nosso Deus, mas o teu povo precisa, deseja ouvir a tua voz, a tua palavra, portanto, que o Senhor nessa noite desça até nós, visita o coração de cada um aqui, dando disposição, disposição de alma, disposição de ouvidos, para que ouçamos ao Senhor nosso Deus atentamente. livra-nos das dispersões, das distrações, leva o nosso pensamento cativo ao Senhorio de Jesus, e que o Espírito Santo, o Espírito que habita em nós, com o qual nós fomos selados e que é o penhor da nossa redenção, o Espírito da verdade, que faz lembrar, que ensina, possa se compadecer de nós nessa noite e nos abençoar com a palavra. que o Senhor Jesus seja mais adorado nessa noite, mais amado, mais temido, mais reverenciado, mais glorificado. Exalta o teu Filho Jesus aqui nessa noite. É a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. No litoral sul do Espírito Santo, eu evangelizava um homem que se tornou meu amigo, muito culto, um homem muito culto, foi muito precioso conviver os últimos anos da vida daquele homem. Primeiro, por poder partilhar o Evangelho com ele, e depois por poder ver o seu crescimento. Esse homem, ele adotou, ele teve conhecimento daquilo que o nosso irmão presbítero, Adalto Lourenço, produziu, um apologeta, um homem de Deus, um evangelista. O Adalto Lourenço é um evangelista para essa geração. E ele, então, comprou um livro que o Adalto Lourenço escreveu, Gênesis 1. Ele comprou o DVD do Adalto Lourenço, e ele fez um processo muito interessante. Eu ia falar da questão do litoral sul, mas lembrei dele e achei interessante compartilhar com vocês. E ele, então, ele lia o livro, assistia o DVD e lia a Bíblia. Depois ele fazia novamente, ouvia o DVD, voltava-se para o livro e voltava para a Bíblia. E foi assim que o Senhor Deus resolveu alcançá-lo. E, nessa caminhada com ele, instruindo e presenciando e notando a presença da fé genuína no coração daquele homem, que por muitos anos viveu longe de Deus e agora, já numa condição mais frágil da sua saúde, enfrentando uma doença terrível, ele me contava que, no litoral sul, eu desconhecia, embora sendo capixaba, desconhecia. Existe, na região da praia de Itaoca, um monte chamado Monte Agar. E ele dizia que os indígenas daquele lugar deu o nome àquele monte e dizia que ali era o lugar de ver Deus. O lugar de ver Deus. Deus, às vezes, ele cria umas certas situações que não são nada confortáveis, mas que vai ser um lugar em que você vai ver Deus. Às vezes, é uma ventania que você não desejou e que você não tem nenhum controle, absolutamente nenhum controle, que chega, que sopra, que causa medo, mas, à medida que o vento sopra, ele, de alguma forma, será uma, pelo menos, se não é um lugar, será uma condição de ver Deus. Às vezes, é um relacionamento que fica estremecido, adoecido. E as coisas se tornam difíceis e Deus vai usar aquilo e vai fazer com aquilo seja um instrumento para você ver Deus. Às vezes, são tantas outras situações que, na soberania de Deus e na sua providência, Deus vai utilizar como um meio, como um instrumento. Não é um meio em si mesmo, mas como instrumento para que você possa ver Deus e glorificar a Deus e ser transformado pelo Evangelho de Deus. Quando tudo parecia perdido, ele veio. Veja o que diz o texto em Mateus 14. Diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe. Há muitos estádios da terra açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E todos, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Você pode repetir comigo esse último registro? Verdadeiramente és filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, quando Mateus escreveu esse evangelho, é sabido, mas não custa, não é demais rememorar. Quando ele escreveu esse evangelho, ele escreveu com o propósito de provar para o seu povo, para os seus irmãos, para os judeus, que Jesus era o rei dos reis, o prometido, o Messias. É por esta razão que você vai encontrar no evangelho de Mateus, no capítulo 1, dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E ao fazer isso, Mateus já contempla dois personagens que têm uma relação estreita com esta promessa messiânica. Quando ele faz a menção de que Jesus Cristo é o filho de Davi, ele está dizendo que ele é o herdeiro legítimo do trono. O Jesus de Nazaré, o Jesus que realizou sinais e prodígios, é o herdeiro legítimo do trono de Davi, aquele que o povo aguardou por séculos. Agora tinha se manifestado na história dos homens. Mas também ele faz menção de que ele é filho de Abraão para falar que ele é o descendente, o prometido Abraão, aquele por meio do qual todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. A partir disso, Mateus vai escrevendo o seu evangelho, narrando sobre a vida de Jesus, o ministério de Jesus, e isso vai ganhando uma progressão da revelação messiânica. então ele começa já mostrando o propósito com aquela genealogia, dividindo a genealogia em três blocos, mostrando que há despeito das fraquezas daqueles personagens da genealogia, homens que duvidaram, homens que temeram, homens que em algum momento ou no outro negaram, homens que tiveram seus devaneios e viveram distante de Deus há algum tempo, por exemplo, Manassés, apesar daqueles homens, é o que Mateus está dizendo, apesar deles, apesar das virtudes deles, apesar de quem eles foram, eles tinham a promessa e porque receberam a promessa de um Deus fiel e eterno, a promessa se cumpriu e veio, portanto, o Messias, o Cristo. E aí Mateus vai construindo o seu evangelho e mostrando essa progressão da revelação, deixando mais claro quem é o Senhor Jesus Cristo. E nesse texto nós temos um ponto alto dessa revelação, dessa progressão da revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. Mais adiante, se eu não me esquecer, eu quero mostrar para você que na primeira vez que o Senhor Jesus estando ao barco, nesta feita ele não estava, estando ao barco com seus discípulos e que eles enfrentaram uma tempestade em que eles pensaram que eles iriam perecer naquela noite de Jesus estava no barco dormindo, naquela feita eles não fizeram uma afirmação, eles fizeram uma pergunta. Agora eles não fazem uma pergunta, agora eles fazem uma afirmação. Eu quero depois dar conta disso. De repente, quem sabe, você pode levantar a mão e falar, passou, está esquecendo aí. Mas perceba então que há essa progressão. Lugar de ver Deus. Ah, este mar aqui é um lugar de ver Deus. esse vento que veio é um instrumento que foi utilizado para que os discípulos pudessem ver Deus e concluir que Jesus é mais do que alguém que interfere na natureza, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Será que Deus vai usar o quê para você ver e concluir que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? o que ele vai ter que usar para provar para você de uma vez por todas que ele é mais do que um homem? E com quanto ele se fez homem, ele é Deus. O que ele vai usar? Você já parou para pensar nisso? Eu pensava nos instantes finais e nessa tarde e lutando com Deus em oração e eu concluí uma coisa, irmãos, se a minha leitura não está equivocada na minha trajetória, na minha vida de casamento com a minha esposa e Deus tem sido tão gracioso fazendo com que ela me tolere esses anos todos, na vivência com os meus filhos, com 29, com 23, com 10, onde eu aprendo mas também ensino alguma coisa, eu parei e pensei e concluí que o meu maior aprendizado com Deus, de conhecer a Deus, de aprofundar o meu conhecimento com Deus, se deu com a utilização de alguns sofrimentos que eu já passei. Em momentos mais difíceis da minha vida em que eu chorei mais, em que meu coração se estremeceu mais, foram os momentos em que Deus mais me ensinou, em que as minhas vistas, os meus olhos ficaram mais iluminados, mais límpidos para a compreensão de quem é Deus. Foram nas loites mais longas que Deus trabalhou a minha fé, minha compreensão, em que Deus me transformou em umas áreas da vida que talvez demoraria um pouco mais. O que Deus vai ter que usar para transformar você? o que Ele vai utilizar? O que Ele está utilizando para aprofundar o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus e tornar você uma pessoa mais firme, mais parecida com Ele, mais amável, que tenha o mesmo sentimento que houve nele, que existe nele e com o qual Ele quer nos presentear e compartilhar conosco? O que Ele vai ter que usar para vencer esse espírito arredio que você tem? O que Ele vai ter que usar para te dobrar de uma vez por todas e você, então, reconhecer que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que Ele é a raiz de Davi, que Ele é o descendente de Jesser, que Ele é o leão da tribo de Judá, que Ele é aquele que pode salvar e livrar você de uma vez por todas da perdição eterna? O que Ele vai ter que usar? Ou o que Ele está usando? Talvez Ele já esteja usando, talvez você não tenha compreendido ou não estava compreendendo, talvez você estava se sentindo só, abatido, mas Ele está trabalhando na tormenta da sua vida para levá-lo ao conhecimento pleno da pessoa do Senhor Jesus, o varão perfeito. Este lugar, este espaço, esse momento foi utilizado pelo Senhor Jesus para fazer com que os discípulos pudessem ver Deus e conhecer Deus e afirmar que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Eu penso que o ponto alto desse texto tem a ver com a intervenção de Jesus. Ele veio quando tudo parecia perdido. Embora eu entenda que o ponto alto tem a ver com a intervenção de Jesus coroando então com a compreensão dos discípulos de quem é Jesus entendo entretanto que eu devo partilhar com você nessa noite três verdades aqui nesse texto a submissão a intervenção e a compreensão. é muito interessante porque Mateus registra que o Senhor Jesus compeliu os discípulos a embarcar e a passar adiante para o outro lado compeliu Marcos vai dar conta que isso vai acontecer de fato e de verdade que eles vão atravessar mas eu queria que você prestasse atenção nesse verbo compelir a ideia aqui é a ideia que eles foram como que empurrados persuadidos levados como que a força a entrarem na embarcação e a submeterem obedientemente a ordem de Cristo não tem alternativa é para ser assim uma ideia paralela é aquela que depois que o Senhor Jesus foi batizado o Espírito compeliu o levou como que tomando-o pelas mãos e levando-o ao deserto para ser tentado pelo diabo é essa a ideia então os discípulos ao mesmo tempo que há essa força do Senhor dos senhores do rei dos reis eles estão submetendo eles estão obedecendo ao seu Senhor e aqui nós precisamos entender uma coisa a obediência do crente do servo de Cristo do discípulo de Cristo ela sempre traz glória para o nome de Deus para o nome de Cristo mas a obediência necessariamente não vai te poupar de sofrimento pelo contrário aliás em muitos casos obedecer ao Senhor Jesus pode levar você a enfrentar algum tipo de sofrimento agora quando isso acontece será que essa situação está alheia aos olhos do Senhor será que ele não está vendo será que ele não está percebendo sim ele está percebendo ele é Senhor de tudo ele é Senhor de todos ele é Senhor das circunstâncias ele é Senhor do meio eu entendo que o Senhor Jesus vai utilizar esse momento está usando esse momento ele vai mandar o vento aquietar ele vai mandar o vento emudecer mas eu entendo que foi ele que mandou o vento o vento estava a serviço do Senhor Jesus e desta feita ele deixa os discípulos sozinhos nessa embarcação ele não está ele não está dormindo ele não está presente desta feita a obediência ao Senhor Jesus faz com que os discípulos enfrentam a fúria do vento da tempestade eles são peritos nesse tipo de embarcação eles conhecem aquelas águas mas nessa noite eles são vencidos eles estão exauridos eles estão cansados eles estão esgotados eles não veem recurso eles pensam que aquela situação é uma situação desanimadora é uma situação que vai culminar que pode culminar com a tragédia e lá estão eles remando e o vento é contrário eles estão longe e o destino para o qual eles estavam indo segundo os estudiosos ainda tinha cerca de 5 quilômetros era muita coisa eles estão já vencidos e por que? porque eles obedeceram porque o mestre mandou eles entrarem na embarcação e atravessar porque eles não titubearam na hora que eles foram compelidos pelo senhor Jesus mas agora lá estão eles enfrentando a fúria do vento mas o sofrimento e os ventos da vida que vem e sopram em nossa direção por vontade e pelo propósito de Deus visam ou visa trabalhar sua fé tornar sua fé mais madura tornar você um crente mais experimentado a sua fé quando isso acontece ela está sendo provada pelo fogo para remover as escórias para você aprender de uma vez por todas que você deve confiar tão somente no senhor Jesus Cristo que você não deve colocar as suas mãos e apalpar e assegurar em coisas que estão ali ao seu lado para você não depositar a sua confiança nos meios e nem nas circunstâncias você precisa a confiar que ele é o senhor também dos ventos submissão submissão obediência pode fazer com que você experimente situações que não sejam confortáveis às vezes é uma decisão resoluta bem firmada lá no seu trabalho em que o seu chefe quer que você faça uma manobra e você sabe que eticamente aquilo não é correto que não se deve fazer e você então se posiciona como discípulo de Cristo para obedecer o senhor Jesus e aí você experimenta uma retaliação você começa a ser perseguido as pessoas começam a olhar para você como que fazendo chacota de você zombando de você se afastando de você ninguém quer mais conviver com você quando isso acontece por conta da obediência ao senhor Jesus você deve glorificar o senhor Jesus porque embora a obediência como eu disse toda a vida em toda situação glorifica o nome de Deus entretanto por conta da obediência você não será poupado de sofrimento pode acontecer que você seja severamente perseguido por conta da sua fé por sua obediência ao senhor Jesus mas se isso acontecer glorifique o senhor porque o senhor está trabalhando em você o senhor está ampliando a sua visão sobre o senhor Jesus o senhor está te dando melhor condição de compreender a dimensão do reino de Deus do governo de Cristo sobre a natureza sobre as pessoas sobre o mundo sobre a história ele está ampliando o seu conhecimento não murmure não se queixe subição você não tem controle sobre certas situações nós não temos há situações que elas acontecem do ponto de vista daquilo que é embaraçoso por conta de escolhas que nós fazemos nós somos seres morais e temos responsabilidades às vezes nós fazemos escolhas que não se coadunam que não se harmonizam com a vontade de Deus e por conta disso a gente enfrenta momentos difíceis há momentos que os momentos difíceis são enfrentados porque os outros que estão ao nosso lado ao nosso derredor provocam aquilo pense por exemplo na história do profeta Jonas aqueles marinheiros aquela tripulação não tinha nada a ver com a situação mas elas estavam ali naquela situação e o que o Jonas fez e estava fazendo em rebelião à vontade de Deus acaba fazendo com que aquelas pessoas enfrentem aquela luta severa aquela tempestade severa aquilo que Deus fez que acontecesse mas há momentos que não é nem você nem o outro é aquilo que acontece que vai se desenrolando que não estava na sua agenda que você não desejou que você não planejou mas chega e chega debaixo da vontade de Deus aquele vento que foi desencadeado que mais tarde será emudecido será interrompido é vento soprado por Deus é vento que está sob as ordens de Deus é vento que será utilizado para forjar a fé dos discípulos do Senhor Jesus e eles aguentam e estão aguentando e estão obedecendo e por conta disso não serão privados porque há um propósito nisso será que o que tem acontecido com você não é um propósito de Deus para mudar o seu temperamento para te tornar mais dócil para te tornar uma pessoa mais confiante mais firme para te tornar uma pessoa mais generosa mais amável mais paciente será o que Deus está usando na esfera do reino de Deus do seu reino e naquilo que você tem sido obediente para forjar você submissão em segundo lugar nós vemos a intervenção diz o texto diz o texto aí que na quarta virgília da noite entre as três da madrugada às seis da manhã é dentro desse bloco aí na quarta virgília da noite que o Senhor Jesus esses homens estão remando desde o início da noite e agora nesse momento específico o Senhor Jesus ruma em direção a eles depois de ter um longo tempo de oração de estar se deleitando na presença do Pai e quem sabe até orando por eles até orando por esse acontecimento até orando pelo crescimento deles para esse reencontro para esse momento que vai ser transformador na vida deles o Senhor Jesus vai andando sobre o mar e o Senhor Jesus se aproxima deles e à medida que eles então colocam os olhos do Senhor Jesus que vem caminhando serenamente e mostrando que tudo aquilo que estava causando pavor está debaixo do seu controle tudo está debaixo dos seus pés nada acontece sem que ele queira que aconteça eles então ficam assustados eles que já estão exauridos cansados desanimados trêmulos eles então veem e tem uma falsa compreensão tem uma visão distorcida de quem é que se aproxima naquela hora da madrugada e eles pensam que se tratam que se trata de um fantasma eles estão apavorados e eles gritam é um fantasma e tomados de medo gritaram e aí acontece a intervenção porque o senhor jesus se aproxima coloca os teus olhos no versículo 27 e diz assim mas jesus imediatamente lhes disse tem bom ânimo coragem sou eu não tem mais ah que coisa boa que maravilha aquele momento da vida quando tudo parecia que ia naufragar que seria engolido pelas águas que a embarcação iria tombar que as vidas seriam dizimadas lá está ele encorajando seus discípulos lá está ele manifestando a sua graça lá está ele demonstrando a sua compaixão lá está ele demonstrando que ele não se esqueceu eu não me esqueci de vocês coragem tem bom ânimo e o que a gente vê na intervenção é que ele interveio do ponto de vista coletivo e do ponto de vista individual no primeiro momento ele se dirige ao ponto de vista se dirige a coletividade aos discípulos que estão ali não tem mais mas depois ele interveio também quando Pedro ousadamente como que pedindo uma espécie de prova de comprovação se és tu mesmo eu quero teste eu quero comprovar de que és tu mesmo meu senhor permita que eu vá até aí o senhor Jesus disse a ele venha Pedro venha Pedro e Pedro bota os pés sobre as águas e caminha serenamente e as águas se tornam sólidas a firmeza mas a firmeza não é propriamente as águas é o controle que o senhor Jesus é as leis que ele estabelece e possibilitando a caminhada segura mas a caminhada segura também demanda dos olhos da fé de Pedro que precisam estar fixados no senhor Jesus não pode titubear não pode afastar o olhar é preciso olhar com firmeza para o autor e consumador da fé enquanto Pedro andou olhando fixamente para o senhor Jesus ele foi bem sucedido à medida que ele reparou no barulho da tempestade do vento e tirou os olhos do senhor Jesus ele foi submergido e aí o senhor Jesus interveio Pedro gritou salva-me talvez uma das orações mais curtas eu aprendo com isso o seguinte que para o senhor te ouvir te acudir não precisa você fazer uma oração longa você precisa fazer uma oração sincera humilde você precisa reconhecer a sua vulnerabilidade você precisa reconhecer a sua fraqueza e sendo assim ele te escuta ele te ouve ele age ele manifesta o seu poder ele te arranca de onde você está ele te salva ele te leva para um outro lugar seguro mas você não pode retirar os olhos dele o senhor Jesus é uma palavra de encorajamento quando a gente está cansado quando a gente está exaurido desanimado a gente precisa de palavra de encorajamento e o senhor tem palavra de encorajamento coragem tem bom ânimo quando você estiver em apuros quando você estiver pensando que você não vai conseguir lembre-se ele tem palavra de encorajamento ele tem palavra de ânimo para você mas tem uma palavra também que versa aqui sobre a identidade que tem a ver com a revelação quando ele usa sou eu esse é o mesmo conceito com o qual Deus se revelou a Moisés veja a progressão que Mateus está usando e registrando o que está acontecendo para que eles pudessem chegar nesse ponto alto no apogeu da compreensão verdadeiramente és filho de Deus sou eu não tem mais ele tem uma palavra para acalmar o coração porque a pior coisa irmãos dos medos que nos assolam não é necessariamente não são necessariamente as coisas que estão do lado de fora de nós em que nós vemos em que nós ouvimos isso ajuda isso isso faz o medo crescer isso faz o medo ficar mais volumoso mas o problema é aqui dentro é aqui dentro é no coração por isso a palavra do Senhor Jesus visa acalmar aquetar a alma não tem mais intervenção a intervenção do Senhor Jesus é fabulosa é maravilhosa é graciosa então nós vemos a submissão e nós vemos que pelo fato de ser submisso e ser obediente isso não vai te poupar de situações difíceis pelo contrário isso pode fazer com que você enfrente uma situação difícil mas essa situação difícil está debaixo do controle do Senhor ele está trabalhando ele está usando isso mas lembre-se ele ainda continua agindo ele ainda continua atuando ele vem nas tormentas da noite ele vem nas noites escuras ele vem nas noites longas ele vem quando você pensa eu vou naufragar eu não tenho condição não tenho forças ele vem ele vem ele vem quando você clama por ele e ele vem mesmo até mesmo quando você não clama por ele ele vem quando você suplica por ele mas até mesmo quando você não tem força para orar ele vem os discípulos não estão clamando quando ele estava no barco dormindo eles clamaram eles gritaram eles acordaram mas agora nem isso eles fazem mas ele veio a si mesmo porque quando você tem fé ele vem e mesmo quando a sua fé está fraca ele vem quando você ora ele vem quando você não ora ele vem quando você tem uma esperança que está lá no alto ele vem quando ela está enfraquecida ele vem a si mesmo porque ele não desampara os seus ele não se esquece dos seus ele vem para estar com os seus ele vem para mudar a vida dos seus ele vem para mudar a história dos seus ele vem na quarta vigília da noite mas em terceiro lugar a compreensão diz o texto que subindo versículo 32, subindo ambos para o barco cessou o vento e os que estavam no barco o adoraram dizendo verdadeiramente és filho de Deus a tempestade foi usada para fazer com que eles pudessem chegar a esta conclusão, para que eles pudessem ter o conhecimento mais aprofundado houve um salto no conhecimento acerca da pessoa do Senhor Jesus e eu não esqueci do que eu tinha falado, lembrei vamos voltar lá no capítulo de número 8, versículo 27 volte para você perceber a progressão para se deleitar nessa verdade, para entender que o Senhor Jesus está atuando, eu vou ler o texto o 23 até o 27 para você perceber como que muda, como que há um salto, como que há um aprofundamento da compreensão do conhecimento da fé do Senhor Jesus então entrando ele no barco seus discípulos o seguiram e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade de sorte que o barco já estava varrido pelas ondas entretanto Jesus dormia mas os discípulos vieram acordá-lo clamando Senhor, salva-nos perecemos perguntou-lhes então Jesus por que sois assim tímidos homens de pequena fé e levantando-se repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança olha o versículo 27 e maravilharam-se os homens dizendo quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem a compreensão dos discípulos agora é outra agora eles não estão perguntando quem é este como que numa espécie de conhecimento parcial eu já sei já sei alguma coisa mas à medida que ele faz eu fico surpreso quem é este estão perguntando mas agora não agora eles afirmam verdadeiramente és filho de Deus o propósito de Deus para nossa vida é que sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus porque um povo que conhece o seu Deus se torna um povo forte e ativo um povo que conhece ao seu Deus e que anda de acordo com a vontade do seu Deus não será destruído a ignorância sobre quem é Deus e o conhecimento parcial de quem é Deus pode levar as pessoas por conta da ignorância à derrota o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento Deus quer que você conheça o filho dele o Senhor Jesus de modo mais exaustivo de modo mais profundo Deus quer que você aprofunda-se Deus quer que você seja dirigente em conhecer e conhecer o Senhor a partir da revelação que ele fez de si mesmo nas escrituras você precisa conhecê-lo mais você precisa conhecê-lo melhor ele já se revelou vás escrituras nas escrituras você encontra o que ele disse quem ele é eu acho magnífico a história de Abraão como que Deus vai se revelando a Abraão como que Deus chama como que Deus faz aliança com Abraão como que Deus faz promessa para Abraão como que Deus comissiona Abraão e nisso tudo que Abraão recebe Abraão titubeia Abraão tem dúvidas Abraão tem os seus abatimentos Abraão tem as suas tristezas Abraão tem escolhas atrapalhadas na sua vida juntamente com a sua esposa isso é danoso para a vida dele mas eu fico olhando que quando chega no capítulo 15 do livro do Gênesis depois de algum tempo depois de algumas de algumas dúvidas que Abraão tinha enfrentado Deus volta a falar com Abraão e desta feita Deus se revela a Abraão amplia o conhecimento de Abraão dentro daquela condição física que Abraão se encontrava com a sua mulher ele se revela para Abraão dizendo pela primeira vez Gênesis 15 eu sou Deus eu sou Deus todo poderoso ao fazer isso Deus está dizendo para Abraão Abraão o menino virá o descendente virá não por conta da condição física sua e da mulher mas porque eu sou Deus todo poderoso é Deus se revelando é Deus levando Abraão para um conhecimento mais amplo de quem ele é quando Jó perdeu os seus sete filhos suas três filhas os seus bens e quando ele é devastado por todas aquelas tragédias e fica doente ao final quando é restaurado ele diz eu te conhecia só de ouvir falar agora os meus olhos te veem Deus está trabalhando para você conhecê-lo melhor Deus quer que nós cheguemos a compreensão de que Jesus é o filho de Deus é o salvador exaltado é o que venceu a morte é aquele que vai voltar para reunir todos os povos e receber a igreja num novo céu numa nova terra ele deu-se por nós na cruz ele quer que você saiba disso e com isso o Senhor Jesus transformou não apenas as circunstâncias na qual os discípulos se encontravam o Senhor Jesus transformou a mente o Senhor Jesus transformou o coração o Senhor Jesus removeu as escórias da fé e aqueles discípulos cresceram Deus quer que você cresça Deus quer te transformar e para te transformar ele vai utilizar meios e vai levar você a ser conformado à imagem de Cristo Jesus para que ao final você possa dizer verdadeiramente ele é o filho de Deus verdadeiramente ele é o meu salvador ele me basta ele resolveu de uma vez por todas a minha situação diante de Deus que Deus abençoe a sua vida que Deus transforme o seu coração nós vamos ouvir uma mensagem